Cassiano Ribeiro já aqui com a gente nos nossos estúdios, como sempre, Cassiano, tudo bem? Tudo bem, Sardenberg e Cassi, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cassiano. O Cassiano tá fazendo esse CBN aqui há quanto tempo? Esse CBN aqui, puxa, agora cê me pegou. Eu acho que é desde 2019, como titular ali do CBN Agro, mas antes disso já substituía também o saudoso Bruno Blescher, que participou por muitos anos também. Mas o CBN Agro, se eu não me engano, tem mais de 10 anos já, viu? É, e o Cassiano foi ampliando os domínios, né? Começou aqui com a gente, agora quem liga a rádio cedinho já ouve CBN Agro também. É. Isso aí. Bom, parabéns, né? Pra rádio, pra Sardenberg também fazendo aniversário, que eu tô sabendo aqui de rádio. Parabéns, muito sucesso, prosperidade. Obrigada, Cassiano, pra nós. Bom, Cassiano, o nosso assunto é a legislação, é o DR que chama, é a legislação europeia que deve entrar em vigor, está marcada, está aprovada e votada pra entrar em vigor no dia 30 de dezembro e proíbe, para a Europa, proíbe a importação de produtos com origem em áreas desmatadas, legais ou ilegalmente. Exatamente. E aí, como é que estamos? É um problemão, esse negócio tá tirando, essa legislação tá tirando o sono e à medida que vai chegando aí a data, vai deixando toda a cadeia produtiva preocupada e não só no Brasil, em todos os países que produzem e fornecem produtos pra Europa. No caso do Brasil, os principais produtos que devem ser afetados é a carne bovina, soja, café, óleo de palma, madeira, cacau, além dos derivados, incluindo aí borracha natural que vem da madeira, celulose, enfim. E a Europa é um grande produtor, um grande consumidor de produtos brasileiros. O café, se eu não me engano, o Brasil exporta mais de 40% de café pra Europa. Então, tem essa preocupação porque a Europa tá falando que não vai comprar produtos de origem de áreas desmatadas depois de 2020, seja legal ou ilegalmente. Isso é um problema pro Brasil, porque o Brasil permite o desmate legal, desde que respeitada a legislação pra cada bioma e tem ali autorização de todos os órgãos estaduais, ambientais e tudo mais. A data de corte é 2020. Data de corte é 2020. Tá certo. E você falou, e no Brasil a legislação permite o desmatamento conforme determinadas regras. Exatamente. O Brasil tem um código florestal que foi aprovado em 2012 e no código florestal, por exemplo, você permite que no bioma Amazônia o produtor pode explorar 20% da área e tem que manter preservado 80% da área. Em outros biomas, Cerrado, Mata Atlântica, isso varia de 20% a 80% que é permitida a exploração. Ou seja, tem uma legislação. O que o Brasil até pediu e mandou uma carta na semana passada, o ministro da Agricultura Carlos Favaro e o chanceler brasileiro mandaram uma carta pra União Europeia pedindo também o adiamento, porque disse que vai contra a soberania do país. Tá ignorando uma legislação nacional, sem contar que a União Europeia ainda não trouxe qual é a metodologia que ela vai adotar pra se basear ali nessa proibição de compra de produtos, por exemplo. Ela só disse agora, nessa semana que passou, que vai apresentar a metodologia em um momento oportuno. Mas a cadeia produtiva tá alvoroçada, porque você tem já algumas tecnologias que estão sendo implementadas. Então, a pecuária de corte, por exemplo, com a ajuda da sociedade civil e entidades aí estão testando, por exemplo, brincos, né? Como fazer o rastreio de toda a pecuária. Então, seja do bezerro, do boi ou mesmo da vaca de leite ali, pra mostrar que esses animais estão ali em conformidade. No caso da soja, a mesma coisa. Mas como é que você vai, por exemplo, adotar uma tecnologia pra dizer que um grão de soja, aquele grão específico que muitas vezes é colhido junto com uma área, na mesma área ou de outros estados, né? Do mesmo grupo de fazendas, por exemplo, acaba se misturando num cerealista, num armazém. E como é que você vai colocar um chip, vamos dizer assim, rastrear um grão de soja. Então, a cadeia produtiva hoje tá muito sem saber como agir, como lidar e também sem respostas da União Europeia sobre o que vai ser adotado, qual é a tecnologia que eles vão aceitar, o que eles não vão aceitar. Essa metodologia tá deixando aí um ponto cego e isso, como eu disse, não só no Brasil, Estados Unidos, China, ontem, Alemanha também, o agronegócio alemão também pediu que essa legislação seja adiada, porque vai causar um problemão pra toda a cadeia produtiva, seja produtor de grão, seja produtor de florestas plantadas, produtor de madeira, café, soja, boi, enfim. É até importante pra notar que não é uma questão apenas do Brasil, que tem outros países pedindo adiamento, você citou o caso da Alemanha, que é o mais recente, né? Exatamente. Não, e é um problema pro exportador, é um problema pro importador, né? Por exemplo, tem várias, na Alemanha, por exemplo, tem produtores de café, que importam o café em grão e exportam o café solúvel, por exemplo. E o detalhe que essa legislação, né, a defesa da União Europeia é pra que o bloco ali se alinhe às metas de redução de emissões e por causa das mudanças climáticas, né? Que estão aí causando problemas de toda a ordem, né? Pegando até como exemplo agora o que tá acontecendo no Brasil, não tá chovendo, o produtor não tá conseguindo plantar. Se não consegue plantar ou não consegue transportar porque o rio tá baixo também lá no norte, encarece preço de insumo, atrasa plantio, atrasa colheita, vai atrasando e vai... A probabilidade de ter um problema de safra nesse próximo ano, neste momento, é razoável. Diria que moderado, não é baixo, não é alto ainda, mas pode ser alto. Ou seja, a gente tem um problema de custo de produção que pode ficar mais caro, de preço de alimento que na frente pode ficar mais caro, causar inflação. E diante de uma legislação dessa que tá obrigando, tá criando tantas barreiras, né, impondo aí normas que vão aumentar custo porque o produtor vai ter que implantar alguma tecnologia pra colocar rastreio, seja o exportador, seja o produtor rural lá na ponta. Isso tudo amplia custo de produção, ou seja, você tem uma tendência hoje, um cenário que você olha, sim, é importante lá pra mudanças climáticas, pra redução de emissão, mas falta um entendimento e falta um combinado aí muito maior e muito mais detalhado, por exemplo, pra que o bloco europeu entenda que o Brasil, por exemplo, tem uma legislação ambiental super rigorosa que nenhum outro país tem, né, e o agronegócio sempre se vale disso nesses discursos internacionais, o Brasil hoje não deixa que o produtor não tenha essa área preservada dentro da fazenda, independente do bioma. Então só muda que o percentual ali se altera pra cada região. Ok.